Olá pessoal, sou o Thiago Puccini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar um recurso muito legal chamado Universal Control. É um recurso onde você pode utilizar o teclado e o mouse do seu Mac para controlar o teu iPad. Dá para fazer até com três dispositivos, dois Macs e um iPad, um Mac, um MacBook, um iMac e um iPad, ou dois iPads e um Mac, etc. Dá para você utilizar com esses três equipamentos e você precisa ter aí o macOS Mount Array, pelo menos o 12.3 e o iPadOS pelo menos o 15.4 para poder funcionar. Serve para você poder utilizar o mesmo teclado e mouse para os dois dispositivos e também fazer troca de arquivos entre um equipamento e outro sem precisar de fio, sem precisar de nada. O que você vai precisar? Você vai precisar pelo menos desses equipamentos que eu vou listar aqui para vocês, então o MacBook Pro de 2016 ou posterior, o MacBook de 2016 ou posterior, o MacBook Air de 2018 ou posterior, o iMac de 2017 ou posterior, o iMac 5K Retina Display de 27 polegadas late 2015, o iMac Pro e o Mac Mini de 2018 ou superior, o Mac Pro de 2019, qualquer iPad Pro, vai funcionar para qualquer modelo, o iPad Air de terceira geração ou superior, o iPad de sexta geração ou superior e o iPad Mini de quinta geração ou superior. Vamos lá, que mais que você precisa? Os dois equipamentos têm que estar conectados na mesma Wi-Fi e também tem que estar com o Bluetooth ativado, tá bom? Outra coisa tem que estar com o handoff ativado. Então lá no seu iPad você vai nos ajustes, você vai procurar o geral, dentro do geral você vai ter aqui AirPlay e handoff e tem que estar com essas duas opções ativadas, tá bom? No Mac também, no Mac você vai lá nas preferências do sistema, menu da maçã, preferências do sistema, vai no ícone geral e no ícone geral o handoff tem que estar ativado aí também. Óbvio que para o handoff funcionar, as duas máquinas, os dois ou três equipamentos têm que estar com o mesmo Apple ID configurado, tá bom? Bom, com essas situações todas satisfeitas, o que a gente pode fazer? De novo eu vou abrir as preferências do sistema, não sei por que eu fechei, vamos lá no telas, né? No ícone telas a gente tem a tela aqui do MacBook Pro e lá embaixo à esquerda a gente tem o adicionar tela. Entrando no adicionar tela vai aparecer aqui, por exemplo, o iPad, que é o iPad do Raul. A hora que eu clicar aqui ele faz a conexão, mas se você não está visualizando o iPad do Raul aqui, no vincular teclado e mouse, a gente tem também o espelhar e o estender, mas eu não vou mostrar esse recurso agora, esse é para um outro vídeo, a gente vai vincular o teclado e mouse, que é justamente o Universal Control. Se o seu iPad não está aparecendo aqui, você precisa conectar provavelmente via cabo, tá? Então utilize o cabinho aí para conectar o seu iPad no seu Mac, para que ele tenha um emparelhamento pela primeira vez. O Mac precisa estar confiando no seu iPad para que a conversa seja feita. Então você vai plugar via cabo, o iPad vai pedir para confiar, você vai confiar e vai digitar a senha no seu iPad, e pronto, os dois vão estar conversando, e aqui o iPad deve estar aparecendo para você. Na hora que eu clico aqui para vincular os dois, ele em alguns segundinhos ele vai vincular, essa tela aqui vai modificar, pronto, modificou, e ele está posicionando a tela do meu iPad à esquerda, e o meu MacBook à direita, porque na vida real eles estão assim. Se o iPad estivesse do outro lado, eu poderia muito bem vir aqui, clicar e segurar, e arrastar essa tela para o outro lado aqui, para a parte de baixo, para o lado, enfim, para qualquer posição que eu queira. Eu deixo aqui na posição real, né, para que fique mais fácil a minha migração aí do cursor, do teclado, e de arquivos para um lado e para o outro. Então agora como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu teclado aqui, o meu trackpad, eu vou empurrar o meu mouse para a esquerda, empurrando para fora da minha tela, e ele vai magicamente atravessar e aparecer aqui no meu iPad. Cara, é muito legal esse recurso. E aqui eu posso utilizar os gestos, né, eu posso empurrar com dois dedos para um lado e para o outro, para poder avançar para as telas, eu posso movimentar os meus ícones de um lado para o outro, posso clicar em botão, entrar num ícone e entrar no outro, abrir as preferências do sistema, ou então com um gesto de quatro dedos empurrar para cima, ou empurrar até o final para poder voltar para a tela inicial. Então tudo isso eu posso fazer com o trackpad do meu computador, utilizando sem fio no meu iPad. E para poder voltar, eu empurro para a direita e eu volto com o meu mouse aqui para o MacBook. Muito legal! Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Bom, além do controle que a gente pode fazer, eu posso também fazer troca de arquivos. Então eu tenho essa imagem aqui no meu Mac, eu vou empurrá-la para o lado e ela aparece magicamente aqui no meu iPad. Agora eu posso tocar aqui, por exemplo, no programa arquivos, ele abre o programa arquivos, eu posso colocar aqui no iCloud Drive, ou no meu iPad, onde eu quiser. Vou soltar aqui, pronto, ele copiou aqui do meu computador, do meu Mac, para dentro do meu iPad. E eu posso fazer o contrário também, eu posso pegar um arquivo que esteja aqui no meu iPad, arrastar para a direita e ele vai aparecer lá no meu Mac, eu solto aqui, pronto, ele copiou de um lado para o outro. Muito, mas muito legal! Vamos voltar para o iPad, vou empurrar tudo para cima aqui para a gente voltar para a tela inicial. Eu vou entrar aqui no meu navegador, no meu Safari. Vamos supor que eu fiz uma busca de imagens aqui no meu Safari e eu quero trazer essa imagem lá. para o meu Macbook. Então eu clico seguro, ele vai levantar, eu arrasto para a direita, puxo para cá e pronto, ele aparece aqui no meu Macbook. É muito legal esse recurso, pessoal! Muito bacana! Bom, a gente tem um botão aqui chamado Controle Universal, que nesse botãozinho você pode deixar ativadas essas três opções. Lembra que o recurso está em beta, tá, pessoal? Então pode ser que ele não funcione ainda 100%, que dê alguns probleminhas de desemparelhar, etc. mas já já ele vai entrar em operação 100%. Esse último recurso aqui, reconectar automaticamente a um Mac ou iPad próximo, é legal porque se eu tiro o meu iPad daqui de perto, os dois têm que estar próximos, tá? Se eu tiro de perto, ele automaticamente desemparelha. Ou então se eu desligar o meu iPad, botar ele aqui para dormir, ele automaticamente vai desemparelhar, pronto, desemparelhou do meu Mac. Mas à medida que eu acordo o iPad novamente e desbloqueio, ele vai emparelhar novamente, super rápido, aqui no meu MacBook. Muito, mas muito legal esse recurso. Eu tenho certeza que você vai ganhar muita produtividade do que ficar mandando por mensagem, por airdrop e etc. Com o mesmo teclado, com o mesmo mouse, você controla até três equipamentos aí na sua estação de trabalho. Legal, pessoal. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. precisando de aula ou suporte técnico, acesse drapple.com.br. Lá no site, eu vou até entrar no site aqui utilizando o teclado do computador. Eu vou clicar aqui na minha barra de endereço e eu vou digitar aqui no teclado. Dr. Olha lá, já apareceu. Drapple.com.br. Pronto, acessou. Lá no site você pode encontrar os cursos completos para você se matricular. Tem vários cursos aqui, é o maior acervo de curso em língua portuguesa. E também você encontra os meus links, os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Caso você tenha dificuldade de fazer isso funcionar ou qualquer outra dúvida, qualquer outra necessidade técnica, entre em contato comigo e agenda um suporte remoto. Ok? Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.